Popularizada ali no século XX, tal como a conhecemos hoje, a gravata sempre foi símbolo de poder e status. Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Emelude, hoje eu vou falar desse adorno masculino que é super famoso e super antigo também. Tem registros dela desde o século III antes de Cristo, acredita? Esse adorno aí que sempre foi mencionado como um lenço com um nó que servia para proteger tanto do frio como também para estancar sangue e limpar a boca. Estancar sangue porque muitas pessoas e exércitos usavam aí, os militares sempre utilizaram esse lenço em volta do pescoço. No ocidente, a gravata ficou conhecida na passagem de mercenários croatas na França durante a Guerra dos Trinta Anos, que foi algo que foi observado pelos franceses naqueles soldados ali que compunham o exército da Croácia. Daí veio o nome da gravata que eles utilizaram de cravat, que é derivado do nome croata. E era esse lenço, né? Esse adorno que era esse lenço com um nó. E quando eu disse que a gravata definia tanto o status quanto o poder, que os soldados tinham tecido diferente dos oficiais da Croácia. E aí você conseguia observar quem ali era um soldado e quem ali era um oficial. O oficial, é claro, que era um tecido ali, seda, maravilhoso e luminoso. Após a passagem da Croácia pela França, um certo rei resolveu instituir por toda a sua corte esse adorno que a Croácia trouxe ali de inspiração. Inclusive, decretou que seu exército utilizasse esse adorno, claro, né? Para protegê-los do frio, para estancar sangue, né? Que era um período de muitas guerras. E quem era esse rei? Exatamente, o rei Luís XIV. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre o rei Luís XIV, tá aqui no canal um vídeo que eu fiz com muito carinho e muita pesquisa, que a gente descobre muitas coisas dos dias atuais. E você sabe, né? Que tudo começa e termina em Luís XIV. Com a Revolução Industrial, o estilo masculino teve de ser menos pomposo do que a época anterior. Então, as roupas tiveram que ficar um pouco mais cleans, ou seja, não dava para usar aquele lente super pomposo ali, né? Que a gente viu em algumas fotos aí do rei Luís XIV. Teve que ser um lenço mais simplificado. Então, por exemplo, os dirigentes das fábricas tiveram que se adequar, os trabalhadores tiveram que se adequar e uma pessoa que ficou super famosa aí à época pelo estilo, né? Que no caso foram os Dandes, né? E o representante dos Dandes é quem? O Brian Brumel, né? O Belo Brumel. Ele ficou ali super conhecido porque ele fazia vários nós diferentes, né? Nesse estilo dele. Inclusive, eu li que há relatos de que o rei da França, né? À época, visitou a casa dele para conhecer mais os tipos de nós, porque ele também queria estar ali na moda. Quando eu digo que o uso da gravata remete status e poder, a coisa é tão séria e tão forte e perpetuada por muito tempo, que segundo a revista Forbes, em 1800, se um homem tocasse a gravata de outro, poderia ter uma briga imensa, era tipo chamar para briga. Ou seja, você está tocando no meu status, você está tocando uma coisa que é poder para mim, né? Como eu já disse em alguns momentos anteriores de outros vídeos, roupa é status, né? É como você quer ser visto, como você quer ser enxergado. Com a evolução do mundo e da vida, ali no século XIX, as cravatas eram utilizadas por regimentos militares, por universitários, por escolas, por dirigentes de fábricas, mas em formato borboleta ali, aquele estilo bem fofinho, inclusive eu tenho uma. E já no final do século XIX, elas eram utilizadas em fitas mais finas, com um passador de anel, que deu origem a esse modelo que temos hoje aí de gravatas. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre esse adorno masculino, que compõe aí esse guarda-roupa incrível, e também do feminino, né? Eu mesma tenho uma gravata linda, borboleta, muito amada, que trouxe de regalo de uma viagem. E, inclusive, as gravatas servem também para ser ali uma composição do look de bandas tais como RBD, né? Que vai ter até uma live aí de comeback. Então é isso. Se você gostou, deixa pra mim um joinha, se inscreve no canal, comenta pra mim, e não esquece de compartilhar com seus amigos, porque compartilhar é compartilhar conhecimento. Tchau!